Acabou Pode respirar bem fundo Pra distanciar do mundo Que se foi Todo medo da tristeza Que morava na tua mesa Não vai Fica aqui só mais um pouco Quero admirar teu rosto Encontrar a flor mais bela Que espelhava a primavera Talvez Demore um dia ou três Ou mais Não sei Enfim Se der vontade pare Sinta Respire fundo e siga Que vai chegar Entregue tudo ao tempo E o tempo tudo cuidará Sem não Sem não O tempo é guardião Sem não Sem não Sem não Sem não Sem não O tempo é guardião Sem não Sem não Sem não Sem não Cadê você Bota o disco Bota o disco Se ligarem Se ligarem lá no trabalho Talvez Sem não Se ligarem Entregue tudo ao tempo Entregue tudo ao tempo E o tempo tudo cuidará Sem não Sem não O tempo é guardião Sem não Sem não Sem não Sem não Sem não Sem não O tempo é guardião Sem não Sem não Sem não Sem não O tempo é guardião Sem não 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 O tempo é guardião Sem não Sem não Sem não